Essas fotos feitas no dia do assalto mostram como ficou a casa revirada pelo criminoso. Ele pulou o muro por onde conseguiu entrar e fazer as vítimas reféns. O homem foi bastante violento durante a ação, que durou pouco tempo, mas o suficiente para causar terror e pânico. Mesmo uma das vítimas estando em uma cadeira de rodas, ela foi ameaçada a todo momento. O objetivo era encontrar o cofre e foi isso que ele conseguiu através de uma ameaça com uma faca. Ele fugiu levando mais de 40 mil reais em dinheiro. Além da vizinha do casal, a irmã de uma das vítimas chegou ao local durante o assalto. A residência onde aconteceu o fato mora um casal de idosos, inclusive em possibilidade de locomoção, utiliza cadeira de roda, sendo que na ocasião também se encontrava uma vizinha e uma irmã dessa mulher, que faz parte do casal, também já de certa idade. Então nós tivemos quatro vítimas nessa situação. A imagem do suspeito José Henrique Bispo, de 23 anos, já foi divulgada. Segundo as investigações, era ele quem estava com o dinheiro no hotel, que fica próximo da casa das vítimas. A polícia não fez essa divulgação da imagem, mas é do nosso conhecimento de que a imprensa e até em redes sociais já foram divulgadas a imagem desse rapaz. Um advogado já entrou em contato conosco aqui, falando de ser representante dele, disse que iria conversar para vir, a possibilidade dele se apresentar para ser interrogado, só que até então essa situação ainda não foi definida, não tivemos esse retorno. Outras testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. A polícia também investiga se o suspeito tem passagens por outros crimes em Jatai. Vai responder aí pelo crime de roubo, mediante uso de arma. Segundo as vítimas, ele se apoderou de uma faca para ameaçá-las, já no interior da residência, sendo que irá responder por mais de um crime, considerando que foram levados objetos de mais de uma pessoa no local.